Amado Deus, Senhor do Universo, Amado Deus, Pai Amado, Pai Querido, Criador do Céu e da Terra, nesse momento, ajoelho diante de vós para suplicar a cura para todos os males que assolam a humanidade. Em nome de Jesus, Seu Filho amado, que vós deu em sacrifício para salvar a humanidade. Vos peço, meu Pai, derrame sobre a terra o bálsamo do amor, da harmonia, do perdão, da cura e da fraternidade universal. Gratidão, amados irmãos e irmãs, Estamos passando por uma transição planetária, onde o planeta Terra será transformado. Estamos em meio a uma pandemia que reverencia um novo instrumento de reorganização da humanidade. Ainda que o preço de vida seja tão alto do ponto de vista existencial, a morte ainda nos deixa perplexos. Grandes aprendizados, porém, serão interjectados em nossa experiência de vida. Lembremos que somos seres em evolução, seres imperfeitos em eterno desenvolvimento. Mas somos seres feitos para a felicidade. Somos irmanados em nossa constituição física. Somos vetores da felicidade em plena evolução para o bem geral da humanidade. Portanto, problemas tão sensíveis como uma virulência em escala mundial, exigem imediata resposta de uma humanidade que não pode mais aceitar. O isolacionismo doentio e egoísta da tomada de decisão que desconsidera o outro. É essencial e urgente a arrumação da nossa casa, a arrumação do planeta Terra, a arrumação da grande Gaia. Temos que conviver com nosso irmão, o próximo que está enfermo, que está doente, que contraiu o Covid-19. Temos que evoluir para além das conquistas tecnológicas e materiais. Temos que desenvolver nossas capacidades de lidar com o fluido universal, de emancipar nossas mentes, de elevar nossa vibração física, quântica e espiritual. E, por fim, temos que aprender a lidar com nossos potenciais psíquicos mentais, espirituais e evolutivos, que transcendem a materialidade do nosso corpo e que o ser humano não explora, que está inexplorado. Evidente, então, que necessitamos de um salto quântico para melhor viver, para bem viver, para sermos felizes. Precisamos tornar nossas essências adequadas para a emancipação das pessoas, para torná-las felizes, para que atuem em sociedade com o intuito de diminuir as dores e as misérias existenciais. Voltemos, então, nossos esforços para a difusão do conhecimento com sabedoria e amor. A humanidade merece a felicidade. Se nós não alcançarmos fisicamente nessa vida, cremos que nossos filhos, nossos netos, nossos benefícios terão esse direito e oportunidade. assim, desejamos que eles não tenham que enfrentar um vírus tão letal em escala global, porque lhes deixaremos, certamente, após intenso sacrifício, um mundo melhor. Que a paz de crie e certeza seja com todos. Gratidão ao universo, gratidão aos seres iluminados da igreja agro-requiana. Paz, Gassô. E aí Obrigado.